Fala aí pessoal ligado aqui no canal Big Boss, meu nome é Israel e hoje eu trago então a campanha principal do Call of Duty Back Ops 3. Eu aqui já fiz algumas mudanças, você tem a opção de mudar o sexo do personagem, a fisionomia, o rosto do mesmo e até tá optando pela dificuldade do jogo aí, tá? Aí a gente tem então essa tela principal aqui de jogo. Eu vou tá iniciando o jogo pra não demorar muito. Humanos com implementos biológicos se tornaram comuns por todo o mundo desenvolvido. O simples tamanho desse desastre foi demais para as autoridades. Supertempestades continuam a martelar a região, atrapalhando a assistência. Estes são tempos incertos. Nosso futuro depende das escolhas que fazemos. Enquanto a população continua aumentando, megacidades emergem pelo mundo. As condições extremas levaram a um vasto êxodo de residentes deslocados. Bases W.A. estiveram em alerta nesta manhã. As defesas aéreas de energia direcionada neutralizaram o ataque quase imediatamente. Manifestantes e forças locais se enfrentaram novamente, resultando em mais violência. Não se engane, esta é uma nova guerra fria. Nem sempre vemos nossos inimigos, mas eles estão por aí. Meu nome é Jacob Hendricks, seu novo comandante. Este é o ministro egípcio Said, sequestrado pelas forças da NRC há dois dias. Após as revoltas no Cairo, eles vão querer usar ele de exemplo. Puni-lo. Não vamos deixar isso acontecer. Só para confirmar, se isso der errado, você nunca existiu. A NRC vai estar aqui em breve. Temos mais ou menos um minuto para criar a distração do século. Tôr, preciso que desvie o tráfego da pista 1-9. Entendido. Desviando o tráfego para 1-1. Cargueiro 4019, nós temos combustível em chamas na 1-9. Precisa desviar o pouso para 1-1. Confirme. Ei, por que a porta está vazada? Confirmado. Finalizando o pista 1-9. Tá, manda ver. Certo. Módulo de hack no lugar. Acabou. Recalibrando a mira do sistema DEAD. Temos companhia. Anulação manual do DEAD. Selecione o mal. Entrada confirmada. Parâmetros de mira aceito. Tone, estamos vendo minas travadas em nós. Somos aliados da NRC chegando. Tudo está parecendo bem aqui. Pode ser uma falha aí? Atire agora. Disparando. O sistema DEAD é atacando algo. Disparando. Abre o chapéu. Aperta. Para a paz. Vamos acabar com isso. E vamos lá. Começa logo aqui com a cura. Ele para de atirar. Automático mesmo. Em solo. Confirmado. Sentinelas abandonando postos para responder a queda. Proceda até o pacote. Faça a coleta antes que ele ceda. Ou faça o CD. Já vamos. Te vejo no ponto de encontro. Entendido. Ok. Como é que é? Enquanto estiverem ocupados com a queda, os uniformes vão ajudar a passar despercebidos. Ah, ok. Segurando o botão é de coleta. É nóis. Beleza, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Só fica de cabeça abaixo. Está muito bonito para o jogo. Muito bonito mesmo. Eu não havia nem testado ainda. Estava só deixando para jogar quando eu fosse gravar aqui para mostrar para vocês. Acho que muitos já conhecem já a campanha. Mas não tem problema não. O importante é... É ver como é que vai sair aqui. Não posso nem dar um zinho. Entendido, Hedrix. Acho que o maluco vai abrir a porta. Pronto, quando estiver. Vai, filho. Ah, não posso nem atirar. Vou silenciar os alarmes neste piso. Se conecte, localize o ministro. Cadê aqui? Tá sussa? Apertire para mudar. Procurando pelo pacote. Isso aí na mesa. Aguardando reconhecimento facial. Outros reféns. Achei que fosse apenas o ministro. Eu também. Eita, caralho. A NRC é conhecida pela sua brutalidade. Eita porra, velho. Sabia que havia outros prisioneiros? O ministro é a única prioridade. Entendido. Veja a próxima transmissão. A gente vai deixar eles aqui para serem torturados. Não dá para pular, só quando aparece a opção. Eita, caralho. É ele. É o ministro. Está sendo movido. Temos que descobrir para onde está levando ele. Bingo! Dados confirmados. Indo para o objetivo. Estimativa? Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. É, pode contar aí, filho. O filho da puta nunca foi engraçado. Você soa como a voz da experiência. Acredite em mim. Eu sou. Vamos lá. Ajetaram ele! Ajetaram ele! Caralho, ele é morrendo. Você escolheu a luta errada. Nossa, vou morrer aqui. Caralho. Caraca, está difícil. Eu coloquei na dificuldade. Acima de normal. Acho que é casual. Não sei. Pelo que parece, eu acho que vai elevando o level do personagem Porque lá tem uma taxa de mais de 10% a mais de XP Quer dizer que eu vou... Opa, né? Será que isso é uma bomba que eu tô encostado nela? Pegou nele, velho? Pegou não Caraca, tá difícil, hein? Aí É o Mateu, maluco, que tava ali E eu ainda procurando Maluco, parceiro, tá aí metendo bala nele também Mais ou menos Muito massa Sim, mano, tem nada aqui embaixo Não gosto de passar correndo muito no local, não Não, prefeito, eu sempre joguei com mais paciência Olhando tudo primeiro antes de avançar na partida Que é isso, nada, só uma luz no chão Nada Tem outra porta ali, mas acredito que não deve ser nada Vou perder só Vou passar só o tempo aqui A extração não vai esperar Estamos te esperando Calma, filhote Bacana, velho Será que eu tenho que detonar? Duas sentinelas dentro Estão com a guarda abaixo Você é covarde Ao meu sinal Atirar em quem? É Faça o que eu digo e vai sobreviver a isso E quanto ao tenente Kalil E os demais Lamento, não há tempo Kalil foi o herói da revolta do Cairo Sabe que isso faz dele um recurso valioso para a propaganda deles Eles vão usar ele de exemplo Merda! Tá certo! Vamos! Vá para a porta, darei cobertura Vou soltar esta pobre alma Oh, Jax Será que tem alguma coisa por aqui? Com o computador não tem nada Mistro, Kalil Ah, Hendrix Consegue lutar, Kalil? Sempre Vamos pegar uma arma naquele armário adiante E reprogramá-la para sua biometria Com meia hora de soco aí E vamos ver Tá bom Pronto pra lutar Aí é Parece que finalmente nos acharam Vamos indo Keylor Pacote mais um Assegurados e a caminho Mais um? As suas ordens eram de extrair o ministro O nome dele é Tenente Kalil Sou familiar? Vai logo Te vemos lá em cima O depósito adiante deve estar protegido Prepare-se para o barulho Lava a porta, filho Mira nessa porra, Kalil Isso Tem mais, tem mais Tem ali em cima Para poder destruir Eu não vi Espera aí Cadê do meio É nossa saída Elevador de carga adiante Ai, ai, ai Opa, filho Não é assim não Não vi nem a sensibilidade Mas parece que tá boa Eu tô jogando no Playstation 4 Não no computador Acho que todo mundo já sabe Ele tem a MRC para subirmos até o toque Nossa Maluco descendo as escadas Entrem-se num e- chops Entrem no elevador Vai nos levar até o hangar Entrem no elevador Vai nos levar até o hangar Abaixem as armas! Abaixem! Acordem! Eita caralho! Pode crer! Morremos se não abaixarmos! Larga ela! Pra frente! Mete bala! A nega ali metendo bala em todo mundo! Demoraram! Foda! É bom ver você, Jacob! Você também, John! Está... diferente! Nem olhei se tinha legenda! Ainda está com a Rachel? Não deu certo! Que pena! Recruta! Vai cuidar dele como cuidou de mim? É nóis! Pode deixar! Ainda temos a extração! Cargas prontas! Certo! Pronto! Extração em 10! Ah, eu acho que está com stealth lá! Caralho, velho! De perto! Muito massa! De perto! Como é que aqui? Reabastecer! Tá tudo no máximo! Já se tem mais alguma coisa! Dá uma olhada rápida aqui! Volta agora! Volta agora! Calma aí! Não esquenta as pontas! Não! Tem um Rod que já começa a cansar! Matar! Os caras... Vê sofrendo é pior! Vamos até o dia superior! Não! 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 Vamos pelo dia superior! Toma bala! Ah, droga! Opa, tá aqui! Nossas armas não servem para aquele blindado! E agora? Temos que derrubar aquele petal! Mire nos mísseis! Não estamos fazendo nada naquele blindado! Concentre os tiros no petal! Blindado abatido! Dias, estou em posição! Entendido! Hendrix, encontre-se com a rola do outro lado! Ah, droga! Tô vendo nada! Nossa senhora! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Você vai para os trocos! Tô mal vendo o... Eu vou sair daqui! Não aguento não! Isso, apagou Olha lá O maluco passou correndo aqui Agora fiquei na dúvida se era É, na dúvida A sorte, carrega muito rápido Vamos lá no primeiro andar Que massa A trilha sonora então, velho É muito foda a trilha sonora Tô lembrando muito de God of War Pronto, tem que abastecer que tem aí O que é isso? Abastecer também Vamos lá Embora Quem tá atirando? Quem tá atirando? Eita, caralho Tente me acompanhar, tá? Aquele veículo é meu Me dê fogo de cobertura Caralho, a nega ali botou pra fuder, velho Pra ponte Eu manterei eles ocupados Conversinha é essa e o fumo entrando Melhor correr, caralho em 5 minutos Extração atravessando a ponte adiante Eles ainda vão estar na nossa cola Armamos as cargas por toda a base para cobrir a extração Retornaremos logo que atravessamos a ponte Ninguém vai nos seguir Cadê você? Ah, droga Os vendedores estão bloqueando nossa roda de extração Podo explodir? Eu saio daqui Tá Reforça os vindo pela ponte Lá em cima do carro Vem, não dá nem pra comentar muito É muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo Aí você não sabe se eu tô comentando O que é isso? É pra poder Já acabou a festa? Acabou rápido Ah, é porque então mudou o objetivo ali agora Atenção, temos vários inimigos na sala de comunicações Ah, droga Vinha morrendo, velho Agora vai ficar bacana Espera que a gente lute no escuro Mais ou menos isso Enviando transmissão tática Ah, velho Lembre-se Eles não têm visão noturna Vago, calma Pegue um por um Use a sua vantagem Tô fazendo isso, filho Desativando a transmissão tática E agora? Vou pegar o bico, velho E agora? O VTOL não cercou Agora tá todo mundo fodido Calma, acessar fogo Ele é meu Eita, morreu Rápido Tô com meu headshot A equipe Alpha 2 se juntou para a extração Com calma agora Calma é um negócio que eu não tenho tanto Usaremos o veículo e levaremos vocês até a extração Olha aí Você não me respondeu, John Que mata essas granadas Vamos, a rota secundária fica logo adiante Ei, filho Até que é demoradozinho esse começo, viu Será que ele anda nas paredes? Ainda não, ainda não Vixe, o maluco Tá lá em cima Sua ansiedade está infectando seus ouvidos Ei, vá se foder Estou ouvindo também Escute Que puta merda Contato, contato Nossa Recebendo um montão deles Precisamos abrir a porta agora Hoje tem pouco de cobertura Pra dentro, vamos, vamos Vá para a extração A gente cuida dos robôs Ah, meu Deus Eu tenho a porta do meu lado, velho Eu fui pela frente Eu acho que eu estou estourando o microfone aqui direto Com cada grito Mas ainda são pessoas, cara Ah, a treta está rolando aí entre os dois Porra, você ficou tanto assim que se esqueceu de como é ser humano Está bem, mudança de planos Hendrix A sua equipe escolta a extração do ministro A gente volta e busca os reféns Mais robôs Não se preocupa Fomos feitos para lidar com eles Vai lá Vamos embora Eu pego o volante Suba na torreta Vou tentar Um pouquinho aqui Sobe aí Fim Prepare-se Temos uma cacetada de grunts vindo pra cá Eita, caralho Agora sim, velho É disso que eu estou falando Disso Só basta duas balas O dublagem está foda Eita Eita Barbedo Conversinha é essa Só agora Eba Sai daqui Caralho, velho Está lembrando tropas estrelas Sai daqui Puta que pariu, velho Acabe com aquele militado de combate Qual Expluí já faz tempo Tinha, tinha Ah não, está lá ainda Já era Eita porra Eita porra Eita porra Vou aguardar um pouco Estou vendo que não dá Para passar correndo Caralho, velho Tem inimigo demais aqui Vai, maluco Vai, maluco Bora dar pra ir agora Eita porra Eita porra Eita porra Estarei traição Vão mais grunts da NFC chegando Chegando em dois minutos Aguardem firme A hora de vocês ainda não chegou Eita porra Pô, velho Quebrou a pena Puta que pariu Joguei tão bem Pra poder acontecer isso Ok, missão completa Eu tenho que estar escolhendo o que eu quero aqui E aí pessoal, curtiram o vídeo? Não esquece de comentar De compartilhar com seus amigos Na redes sociais Você estará me ajudando muito, velho Conheça também outros vídeos aqui do canal Eu vou deixar dois vídeos aqui em cima Para que você esteja acessando com mais facilidade E é claro Não se esqueça de se inscrever no canal Para onde perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso pessoal Um forte abraço a todos Falou Fui